E hoje vocês vão conhecer o meu Setup Gamer de 2023. Vocês vão conhecer como que eu gravo meus vídeos, como que eu trabalho aqui, qual que é o meu PC, o ambiente de gravação. Mas principalmente, vocês vão pegar muita dica de como montar um Setup Gamer legal e principalmente montar um PC Gamer barato, economizando ao máximo, mas tendo o máximo do custo-benefício. Não só no seu PC, mas no seu Setup. Vou mostrar o meu, vou mostrar como eu montei, o que é que eu tenho, o que é que eu uso e você vai pegar muita cal com esse vídeo. Então, antes da gente iniciar o vídeo, já sabe né meu consagrado? Não. Já vai se inscrevendo agora no canal, pra gente bater nossa meta de 200 mil inscritos. Você me ajuda se inscrevendo e eu te ajudo aqui com o conteúdo. Já que você já se inscreveu, agora a gente pode começar né? Bora! Opa, quero ativar esse Windows aqui, vou procurar um macetezinho cabuloso. Mas o que é isso meu parceiro? GVGmol? O Windows 10 Pro saindo por apenas 55 reais? Saia agora da craqueagem, você também. Compre o seu Windows original no site da GVGmol. O Windows 10 Pro saindo por apenas 55 reais, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto. Links na descrição. Compre lá meu parceiro. Bom rapaziada, aqui está o meu setup gamer, tá? Tem um pouquinho aqui, tem um pouquinho ali, que geralmente é onde vocês veem os vídeos acontecendo. Essa outra parte aqui é o local onde eu uso mais pra trabalhar, vocês veem que tá até mais simples. Porém, eu vou explicar algumas coisas que a gente vai tá fazendo aqui de mudança também nesse ambiente, beleza? Mas acho que uma das partes mais interessantes que vocês devem ter dúvida é como que você grava os vídeos. Tá aí galera, esse aqui é o cenário que a gente usa, né? É um cenário simples, modesto, humildaço, mas bem bacana. Tá até desarrumado, tem algumas coisas ali, né? Que ficou pra fazer conteúdo e tal. Tem vários produtos aí pra review. Tem também uns produtos ali, ó. Tem uns PCs e etc, como vocês podem ver. E vamos lá pra eu mostrar pra vocês o que a gente tem aqui, tá? Vou ali pro outro lado, é melhor, né? Bom, rapaziada, esse setup é claro que não foi construído da noite pro dia. Já tem bastante tempo que eu trabalho com YouTube, já tem bastante tempo que eu monto PC, né? Desde garotão eu sempre trabalhei com tecnologia. Por isso que as coisas vão acontecendo e vocês vão ver muitas placas de vídeo aqui, porque é o meu trampo também, né? Enfim, galera, aqui tá a parte da frente aqui do setup, do meu cenário e etc. Então, ó, só em resumo aqui vocês vão ver bastante placas de vídeo. Não são só essas, tá? Tem muito mais placas aqui guardadas. Só aqui embaixo tem outras placas. Cara, eu não sei, mas eu devo ter pelo menos umas 40 placas de vídeo aí, que inclusive eu deveria vender. Vocês me perguntam o que eu faço com as peças e pior que eu não faço nada, rapaziada. Eu acabo somando muita coisa, deixando parada muita coisa e eu deveria realmente vender essas peças. Inclusive, se vocês acharem interessante, comenta aqui algo sobre bazar. Quem sabe a gente não pega aqui e faz um bazar no canal. Então já comenta aí se você quer ver algo de bazar, se você quer que a gente bote essas peças aqui que a gente tem no precinho aí pra vocês. Então já comenta aí bazar, algo sobre bazar aí nos comentários. Mas enfim, galera, vamos lá pra parte primeira do meu PC que eu tenho ali e depois eu vou mostrar aqui mais sobre como eu gravo, beleza? Mais um ambiente que eu tenho aqui, basicamente é esse, ó. Vocês estão vendo aí, dá um 360 pá. Esse aqui é o ambiente que eu trabalho. Vamos começando pela parte mais gostosa de todas. O que a gente tem aqui no setup de trabalho, PC Gamer, o que a gente tem aqui de configuração? Começando por essa modéstia cadeira, essa aqui é uma Dark Lord Pro da marca Super Frame. A marca que eu sempre utilizo de cadeira gamer aqui no canal. Galera, essa cadeira aqui é muito boa, muito gostosa mesmo, tá? Vocês podem ver que ela já aparenta ser bem confortável e de fato é. Ainda não saiu vídeo no canal, mas já tem review feito, só falta postar. Ela é muito boa. Inclusive, os produtos que eu utilizar, eu vou deixar todos aí na descrição do vídeo. Então vai ter uma lista aí com tudo bonitinho pra vocês, se vocês quiserem dar uma olhada em algum dos produtos que eu utilizo. Pô, Yuri, gostei disso. Cadê o link? Qual que é o modelo? Vai estar tudo na descrição aí pra vocês, beleza? Mas vamos lá, galera. Olha só o nosso setupzão de trabalho. Esse aqui é um setup provisório. Eu, basicamente, tenho que organizar isso aqui. Na verdade, eu vou montar um cenário, um outro cenário aqui de gravação pra outro canal que eu tenho. Então vai ser aquele lá e esse cá. Inclusive, tem até uma cortina pra poder separar aqui. Mas vamos lá pra o setup. O que eu tenho aqui na mesa? Bom, começando por esse teclado da Logitech. Esse aqui é um Logitech G815. Um tecladinho mecânico muito bom, por sinal. Eu tenho aqui, galera, um mousepad que já tá na hora de trocar. Ele é da Alpha Gamer. Tá bem na hora de trocar, já tá bem surrado. Eu tenho aqui esse mouse rosinha do AliExpress, inclusive, muito bom. Já tem um bom tempo que eu uso ele. É um Deluxe. É o M700 da Deluxe. Muito bom ele. Sério, um mousezinho leve, muito bom. Tem já um bom tempo, acho que já tem anos que eu tô usando esse garotão aqui. Já tem um ano, dois anos, não sei. Esse aqui é um HyperX Cloud Wi-Fi. Uma coisa assim, Cloud 2. Eu não lembro ao certo o nome, mas ele é sem fio. De monitor aqui, galera, a gente tem um monitor da Super Frame muito bom. Esse monitor aqui, galera, ele é bem legal porque ele é um monitor ultra-wide. Ele tem resolução 2K e ele tem 165 Hz. É um produto bem difícil de você encontrar no mercado. Então, já fica de olho nele porque ele é realmente bem legal e ele tem um preço muito bom. Esse monitor aqui, galera, custou... Eu ganhei da Super Frame, na verdade. Mas, assim, ele custa 2 mil reais, em média, quando tá em estoque. E é um produtinho muito legal. Tem ajuste aqui, ó, de altura. Vocês podem descer, subir e tal. Muito legal. Resolução dele é 2K. Ele tem também 165 Hz, como eu disse pra vocês. Então, ele une essa parada do ultra-wide com o monitor gamer. Que, geralmente, monitores ultra-wide geralmente não são gamers, né? Então, esse aí é. E está aqui o meu wallpaper do Sasuke Uchiha. Pra quem não sabe, eu adoro Naruto. Inclusive, ó, eu adoro tanto que a minha caneca aqui está, inclusive, com um cafezinho. Sobre a mesa que eu uso aqui, galera. Inclusive, tá uma fio zarada ali. Tem um monte de coisa que tem que organizar. Não tá 100%, galera, o setup. Essa mesa aqui é uma mesa que custou, acho, 350 reais, uma coisa assim. Tem vídeo no canal. Essa aqui é uma mesa de 350, que é a mesa em L. Custou 350 reais, já tem, acho que, 2 anos ela. E esse outro lado aqui do meu setup, tá com um monte de roupa, um monte de coisa. Porque eu comprei umas coisas antes na Netshoes e na Centauro. Através do Promo Indica, que é o nosso grupo de ofertas de promoções gerais. Que vai estar na descrição. A gente tem o Yuri Indica, que é o grupo de ofertas, né? Nossa comunidade de ofertas de tecnologia. E tem o Promo Indica, que é as ofertas gerais. Se você quiser entrar e economizar, até mesmo comprando roupa. Como eu comprei bastante roupa. Através do Promo Indica. Link tá na descrição. Mas, enfim, sobre a mesa, galera. Essa outra mesa aqui me custou 200 reais. Com frete grátis, parcelamento sem juros. Tem vídeo no canal dessa mesa aqui, dessa outra aqui. E eu tenho mais uma aqui em casa, que é uma mesa dessa, só que dessa menor, né? Normal. Então, assim, é uma mesa muito legal, que eu vou deixar na descrição pra vocês. E, inclusive, tem vídeo no canal, posso deixar também na descrição. E é bem bacana. Inclusive, como eu disse, galera, tava com um monte de roupa aqui, ó. Coisa da Centauro. Roupa aqui da Adidas. Tava trabalhando, não, velho. Vou olhar logo aqui. Eu fiz o unboxing pra mim e tal. Enfim, tá aí. Depois eu tiro essa bagunça. Inclusive, essa mesa não deveria estar aqui, mas ela está. Que essa aqui era a mesa que eu usava pra gravar. Aí eu acabei comprando, galera, uma mesa da marca Gênio Desce. Aquelas mesas que sobe e desce. Inclusive, eu sou tão gênio, mas tão gênio, que eu montei a mesa errada, Zé. Montei mais errado. Vai, meu irmão! Eu montei a mesa ao contrário. Eu vou ter que desmontar ela toda e remontar. Vocês podem até ver que não tá montado aqui, ó. Tipo, tá montado errado. O negócio tá até solto. Tem que ajeitar. Mas o legal, ó, é que a mesa, galera, ela sobe e desce. Tá funcionando aqui. Mas eu vou ter que desmontar e montar. Por quê, né? Eu montei errado. Esse é o tal do Mula. Mas Yuri, a melhor parte do vídeo. Qual que é o seu PC? O que você tem aqui? Bom, galera, vamos lá, tá? De placa de vídeo eu tenho uma RTX 3070 do AliExpress. Tô usando ela há um bom tempo, tá? Ela é da Milce. Como vocês podem ver ali, ó. Dá pra ver? Milce. É um modelinho da Game World, porém, é a Milce que foi na loja da Milce que eu comprei. É um 3070. Tem 16 GB de memória. A placa-mãe é uma X570 Asus TUF. Esse watercooler aqui, galera, é um da Range Matec, Range Tech. É um recule barateza mesmo. Comprei na terabate, acho que foi R$500 na promoção. Essas fãs aqui, elas estão com problema no RGB. Tá na hora de trocar. Só tá acendendo isso aqui, mas era pra ser RGB. Que merda, hein? Tem aqui três fãs de alguma marca que eu não lembro, velho. Tem muito tempo que eu uso elas. O processador que eu uso, galera, que tá aqui embaixo, é o Ryzen 5600. É o processador que eu tô usando. Eu comprei um 5700X. Tô esperando chegar. Assim que chegar, eu vou fazer... Na verdade, eu vou remontar o meu PC. Vai sair placa de vídeo, vai sair várias coisas. Vou remontar, então vai ser outro vídeo aí pra vocês. Mas, em relação ao PC, é isso, né? A gente tem aqui um gabinete... Caraca, esqueci o nome da marca, velho. Galera, é um gabinete carinho. É daquela marca lá, velho. Como é o nome? Como é o nome da marca, velho? Como é o nome da marca, Zé? Não sei. Vou deixar aí na tela aí, provador. Editor, acho o nome da marca. Bota aqui o modelo gabinete. Eu tenho também uma fonte aqui, galera, de 750 watts, que tá aqui atrás, né? Esse gabinete, ele... A fonte aqui na lateral, então não dá pra ver. E, basicamente, essa é a minha configuração de PC de uso pessoal. Porém, como eu disse pra vocês, logo, logo, vou estar montando uma nova configuração. Já comprei as peças no AliExpress. Tem até vídeo eu comprando as peças. Vai entrar até mesmo uma placa de vídeo nova, que vai ser um RTX 4060 Ti. Enfim, vai ser um PC bem legal e bem bonito também, porque todas as peças são branquinhas, assim como esse gabinete. Esse gabinete vai continuar, mas a gente vai mudar toda a configuração. Basicamente, esse aqui é o meu PC, esse aqui é o meu monitor, teclado, pá, 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 pá. Aqui, galera, tem um montuado de fio, que eu deveria arrumar, né? Mas não arrumei ainda. Aqui a gente tem um filtro de linha iClamper, tá? Muito bom. Recomendo pra todo mundo que vai montar um PC, compra um bichão desse, véi. Isso aqui ajuda o seu PC a não explodir. E falo pra vocês, galera, é realmente muito importante isso aí, porque o iClamper é um produto barato, você paga ali 50 reais na Amazon, e é essencial pra o uso do seu PC. Você pode ter um dor de cabeça do PC, tem algum problema muito sério, porque você não tá usando o iClamper, tá? O iClamper pode salvar o seu PC, então eu vou deixar até na descrição pra você dar uma olhada. Tem vídeo no canal sobre os filtros de linha da iClamper. São top, inclusive, até mesmo aqui, ó, pra câmera e etc, eu uso ele. Aqui embaixo tem um fio zarada, tá? E aqui, ó, é um iClamper. Ó, tá sujo aqui, né? Tô usando há um bom tempo, mas, ó... Que nojo. É um iClamper. Isso aqui custa 50 conto e pode salvar o seu PC. Tem um fio zarada aqui, galera. Inclusive, esse piso dessa casa não é bonito, né? Vocês estão vendo, é um piso antigo da casa que eu moro. E aqui tá o nosso setup de gravação. Vocês veem os vídeos geralmente assim só, né? Aqui tem essa cortina, pessoal, que eu peguei umas dicas com um brother meu, e isso aqui ajuda no áudio, pra o áudio ficar melhor. Então, ó, eu venho aqui, fecho isso aqui tudo e tal, esse ambiente fica todo fechado. O áudio, infelizmente, ainda não tá 100%, mas a gente tá tentando melhorar. Apaga tudo aqui, fica basicamente essas cortinas fechadas. Fica essa luz aqui acesa. Essa é a luz que eu uso, né, pra bater de frente aqui comigo. Isso aqui é um canhão de luz da Sokane. Ali tá o modelo. É um X100BI. Tá aí, ó. Muito bom, por sinal. Quem me indicou isso aqui foi meu brother Gabriel de Pinho. Muito bom. Aqui, galera, eu utilizo um pé pra monitor, que é um Elgin F80N, tá? Aqui a gente tem um monitor de 144 Hz, 27 polegadas. Eu uso isso aqui geralmente pra poder ver a imagem da câmera, ó. Como vocês estão vendo aqui, tá? Ali tá a câmera, né, que inclusive é uma Sony A74, que eu uso, tá? Tá com a lente de 30 milímetros ali. E eu consigo ver o retorno da imagem aqui. Então é legal que assim, tipo, eu tô gravando aqui, eu tô vendo se a câmera tá focada, não tá, se tá gravando, não tá. Então é essencial pra mim ter esse monitor aqui. Porém, eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar dois monitores. Eu quero colocar esse de retorno, vou colocar mais um aqui. E esse aqui eu vou deixar pra montar os PCs e usar ele no dia a dia. Porque fica mais fácil do que tá botando monitor aqui e tal, não sei o quê. Aí tira o monitor, bota o monitor. Então eu quero deixar um aqui pra retorno da câmera e outro pra poder testar os PCs que a gente for montando aí, etc. E tem que ter um monitor pra testar os PCs, né? Isso aqui é um caderno de anotações que tem um nome bazar. Isso aqui é um colírio, que não era pra tá aqui, mas tá aqui. Você que fuma maconha. Controle de ar-condicionado, uma chave de fenda. E aqui tem as luzes que eu utilizo, galera. Que são essas Luxel. São as luzes que eu coloco aqui, pô, pô. E dá esse tom, né, nos vídeos aí, bem interessante. Não tá com o tom correto, porque eu tô com as luzes aqui de cima acesas. Mas basicamente é isso aqui que eu uso. Essa aqui é a Genio Desk Home, que é aquela música que sobe e desce. E esse aqui, né, é o meu setup de gravação. Inclusive, eu quero melhorar bastante, pessoal. Logo, logo, eu talvez mude de casa, etc. Eu vou ver o que eu vou fazer por aqui, mas eu só vou conseguir mudar de fato quando eu sair da casa que tô morando e ir pra outra casa. Mas a ideia mesmo é dar um upgrade mesmo de cenário, a gente pegar um cenário que realmente pica e muita coisa vai melhorar. Então, pessoal, basicamente esse aqui é o meu setup de gravação. Aqui é o meu setup de trabalho, estudo e etc. Porém, isso aqui vai virar um setup também de gravação, tá? Eu vou montar aqui, vou fazer alguma doideira aqui. Isso aqui vai ficar bem legal. Aqui tem uma janela e etc, né, pro resto da minha casa ali. Essa aqui, galera, é uma cadeirazinha da Gamer Ninja Barateza, que saiu no canal. Eu uso ela no dia a dia aqui também. Quando alguém tá trabalhando aqui junto comigo e tal, aí fica duas pessoas, né, então. Cadeira ali, cadeira ali. E, galera, basicamente esse aqui é o meu setup Gamer 2023, tá? Meu PC Gamer. Muita coisa vai mudar, inclusive, tá? Vou fazer vários upgrades e provavelmente eu trago um parte 2 quando esses upgrades estiverem em andamento aqui no cenário, no setup e por aí vai. Galera, vou deixar o link das peças aí mais importantes aqui do cenário e do meu setup na descrição do vídeo pra quem quiser dar uma olhada, tá? Lembrando que você também pode conquistar o seu setup. É uma questão de tempo e empenho. Então, se você tem um sonho de ter um PC Gamer, se você tem um sonho de ter um cenário bacana, etc., tudo vai de você e do seu trampo. Então, alinhe isso com o seu mindset, com a sua cabeça, pô, eu vou conseguir, trabalha, rala e uma hora a parada vem. Galera, tamo junto. Tudo vai estar na descrição aí pra vocês. Deixa aquele likezão monstruoso. Se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.